Campeonato Alagoano, o CRB desistiu de abandonar o campeonato e pegou o asa de Arapiraca e Vanildo manda a bomba que passa direto furando a rede 1 a 0 o CRB. O Chapecoense quer mais, Miltão chuta, o goleiro solta nos pés de Ludo, acompanhe. É o segundo dele e o terceiro do Chapecoense, 3 a 1. A goleada termina com esta falta bem batida por Sérgio Oliveira, final Chapecoense 4, Blumenau 1.